Diógenes de Sinop, um filósofo grego e um dos fundadores do cinismo, nasceu em Sinop, uma colônia junica na costa do Mar Negro na Anatória, em 412 ou 404 a.C., e morreu em Corinto em 323 a.C. Diógenes foi uma figura controversa na história, e suas peculiaridades e feitos insanos são amplamente conhecidos. Ele fez da pobreza uma virtude, mendigando para ganhar a vida e muitas vezes dormindo em uma grande jarra de cerâmica, conhecida como pitos, no mercado. Seu estilo de vida e comportamento simples eram uma crítica aos valores sociais e instituições de uma sociedade que ele considerava corrupta e confusa. Diógenes zombou de Alexandre, o grande, tanto em público quanto na sua presença durante uma visita a Corinto. Quando Alexandre perguntou se poderia fazer algo por ele, Diógenes respondeu, sim, fique longe da minha luz solar. Capturado por piratas durante uma viagem para Regina, ele foi vendido como escravo em Creta um coríntio chamado Shiniad.